Trabalhadores da Saúde do Rio Grande do Sul participaram sábado do quinto torneio Intersindical Estadual dos Trabalhadores da Saúde, realizado em Lajeado nos pavilhões do Parque do Imigrante. O evento faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo integrar os profissionais num ambiente de confraternização. Os 25 CIN de Saúde, filiados à Federação dos Empregados em estabelecimentos e serviços de saúde do Rio Grande do Sul, organizaram suas equipes com atletas nas modalidades de futsal masculino, futsal feminino e voleibol misto. Foram 31 equipes e mais de 300 atletas. O quinto torneio Intersindical dos Trabalhadores da Saúde é integrar a categoria. Nós atuamos em todo o estado do Rio Grande do Sul, uma categoria que tem uma atividade fundamental para a população, uma atividade muito difícil de executar e que não tem muitos espaços de lazer, de integração. Então, o objetivo principal desse evento é isso. E também divulgar as entidades sindicais. É a quinta edição, sendo dessas cinco edições a terceira vez que já é feita em Lajeado. A primeira vez foi em Porto Alegre, a segunda vez em Santa Cruz. E cada ano a gente tem visto que está melhorando a participação, tem aumentado o número de trabalhadores, o número de equipes, a quantidade de cidades que tem participado. O Sim de Saúde de Lajeado e Vale do Taquari, anfitrião do encontro, ainda promoveu um baile com animação da banda Estúdio.